Doutor César, como está a situação da vacina para a Covid em crianças de 5 a 11 anos no Brasil? Em dezembro agora foi autorizado pela Anvisa, que é o órgão regulador do nosso país, para que se pudesse fazer a vacina de 5 a 11 anos. E estamos aguardando agora a liberação do Ministério da Saúde e a compra das vacinas para que nós possamos iniciar essa vacina de 5 a 11 anos. Gostaria de salientar também que não é uma vacina nova, em outros países já é feito isso há algum tempo, agora que nós vamos começar no Brasil até um pouco atrasado, vamos dizer assim, e dizer que os órgãos competentes, a Organização Mundial de Saúde, a própria Secretaria de Saúde, a própria Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunologia, tem um entendimento que, à luz dos conhecimentos, ora vigentes, os benefícios da vacinação na população de crianças de 5 a 11 anos, com a vacina Comirnat, que é a da Pfizer, BioNTech, supera os eventuais riscos associados. E dessa forma, no contexto da atual pandemia, está se indicando, eles estão indicando que se faça a vacina de 5 a 11 anos em crianças brasileiras. Doutor César, e essa vacina é a mesma aplicada em adultos ou há alguma diferença? A vacina, na verdade, os componentes são os mesmos, porém, em doses diferentes. A vacina que é feita, ou que está sendo proposto a ser feita, ela é feita 0,2 ml no músculo, ela é feita em duas ou três doses, ninguém sabe se vai ter a terceira, mas as duas doses devem ter um intervalo aproximado de três semanas. com esse 0,2 ml da vacina Comirnat, que é a da Pfizer, BioNTech, ela confere 10 microgramas, que é um terço da dose de adulto, que é 30 microgramas. Então, a proteção dela é uma proteção que pode ocorrer. A viragem, o que é a proteção? É a viragem da vacina, a capacidade imunogênica que a vacina vai levar à pessoa, a dosagem de anticorpo circulante pós-vacina, sete dias após a segunda dose, em países que já estão em períodos mais avançados fazendo essa vacina desde o ano passado, observou-se que pode chegar até 91%. Então, é uma vacina que realmente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das instituições que a preconizam, é eficaz em crianças. Uma criança de 11 anos que toma a primeira dose com 11 anos, depois ela completa 12 anos antes de dar o intervalo do tempo para a segunda dose, como que ela vai proceder? Prevê-se que uma criança que faz a vacina com 11 anos e vai fazer a segunda dose com 12, não quer dizer que ela vai fazer com 12 anos a vacina de 12 anos, não. Ela repete a dose, que é o 0,2, de 5 a 11 anos. E as vacinas, elas podem ser aplicadas junto com outras vacinas do calendário vacinal já da criança? Primeiro que a recomendação inicial é que se faça a vacina Comirnart, que é a da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, isolada. E se for fazer outra vacina, faça 15 a 20 dias após ou até um mês após. Com o aparecimento de muitos casos da vírus da influência A, principalmente a preocupação que nós estamos do H3N2 e um número cada vez mais crescente das variantes de Omicron, a Omicron, né? E a vacina e as doenças ligadas à influência A, já se fala em fazer as duas vacinas simultaneamente. Naturalmente, durante esse mês, que é o período que nós vamos gastar para introduzir a vacina no Brasil, vai se mudando esse calendário. Mas provavelmente deve-se fazer as duas juntas, se chegar às duas vacinas. E a gente sabe que, infelizmente, já morreram muitas crianças no Brasil devido à Covid. Muita gente acha que criança não pega a Covid ou quando pega tem apenas sintomas leves. Isso, infelizmente, não é verdade. Quais as doenças graves e preocupantes que podem ocorrer nas crianças que contraem a Covid? A gente vê que existem algumas doenças que nós ficamos muito de olho. É o que nós chamamos aqui, sem entrar no mérito muito de doença, falando em dados técnicos, da Covid longa, ou seja, aquela Covid que o menino vem, passa a fase de replicação viral, passa a fase da doença e persiste durante um certo período com um quadro, vamos dizer assim, entre aspas, de baixa resistência, que pode levar até as doenças que podem levar até a morte. E temos, a que todo mundo sabe aí, as miocardites que podem ocorrer, que na maioria das vezes são transitórias, mas podem ocorrer, e a mais grave, que nós ficamos mais, assim, de olho, vamos dizer assim, é a síndrome da imunodeficiência que ocorre multicêntrica infantil. É a síndrome inflamatória multicêntrica infantil, que é uma doença mais vascular e podendo levar a criança a óbito. Doutor César, já há crianças vacinadas no mundo? Como que está essa situação? Nos Estados Unidos tem mais de 5 milhões de crianças de 5 a 11 anos vacinadas. Inclusive, já tem estudos demonstrando que a eficácia da vacina, em relação ao benefício da vacina, vamos dizer assim, em relação aos efeitos colaterais, é muito mais positivo. Os efeitos colaterais são mínimos. Cria-se um ambiente que a vacina leva a ter miocardite. Sim, toda vacina tem reação colateral, mas o índice de miocardite, nos casos vacinados em países mais desenvolvidos, que estão, como eu disse, na frente dessa vacinação infantil, são ínfimos, são pequenos. É da ordem de 0,004 a 7%. Ou seja, em cada um milhão de crianças vacinadas, vai ter aí 5, 6, 7 casos. Então, o índice é pequeno. Vale lembrar também aqui, que toda vacina, independente de ser essa da COVID, vacina de sarampo, vacina de rubela, vacina de cachumbo, vacina BCG, etc. Todas elas têm um índice de efeitos colaterais. Dor no corpo, mal-estar, febre, dor no local da aplicação. Essa vacina de COVID, como em adulto, em criança também, ela tem dado algumas reações colaterais leves, que na maioria desaparecem. Complicações graves, raríssimas. Doutor, e já que o senhor comentou aí de outras vacinas, de prescrição de vacina, o Ministério da Saúde, ele abriu consulta pública, né, para saber da população, se a população estaria de acordo de vacinar essas crianças de 5 a 11 anos. E agora eles estão falando em exigir uma receita, uma prescrição médica para os pais, para as crianças poderem vacinar. E o que o senhor acha dessa prescrição médica? O que a gente vê de prescrição médica, especificamente para vacina, para auxílio ao serviço público, vão dizer que a vacina fosse programada para ser feita em crianças inicialmente que têm comorbidades, baixa de resistência, linfomas, câncer, doenças metabólicas graves e tal. Aí sim, eu acho que até precisaria de uma orientação do médico para os órgãos competentes, a Secretaria de Saúde, cada caso individual. Já vi também, médicos, nós pediatras, fazermos em alguns casos especiais prescrição para que não se faça vacina, ou seja, meninos que não podem usar a vacina. Agora, prescrição médica para a saúde pública em todas as crianças e meninos normais que já são em uma vacina, que já é recomendada por todos os órgãos competentes e mundiais, eu acredito que é atrasar o processo de vacinação e não tenha a mínima justificativa. Doutor, e esclareço uma dúvida aí dos nossos ouvintes, dos clientes, do senhor também. Existe essa vacina em clínica particular? Não existe. Essas vacinas, elas vão ser feitas, estão sendo programadas para serem feitas a partir desse mês, após liberação do Ministério da Saúde, nos 38 mil postos de saúde que tem no país inteiro. O senhor comentou antes sobre esse surto sazonal de gripe da H3N2, os sintomas são muito parecidos com a Covid. Nos fale um pouco desses sintomas. A influenza A, ela vem com um quadro de febre mais alta nos dois primeiros dias, principalmente no primeiro dia, e o resto é tosse, peito cheio, nariz escorrendo, febrão, tosse, que às vezes é um quadro de arreia ou rome, porque as crianças aparecem. E na Covid, nos primeiros cinco dias, que é a fase de replicação viral do SARS-CoV-2 no organismo da criança, ele é um pouquinho mais leve. Mas os dados clínicos variam muito, cada pessoa evolui de uma maneira e praticamente, às vezes, fica indistinguível se a criança está com uma gripe causada pelo imunovírus A, que é o vírus da gripe, e o vírus SARS-CoV-2 da Covid. Em casos hoje em consultório, quando a gente gera dúvida ou imposto de saúde nos serviços públicos, a gente tem pedido, na verdade, os dois exames. Se eu puder também fazer orientação a todos vocês pais, eu pediria que a qualquer sintoma de gripe, se começar a dar febre, gerar dúvida, procure um serviço de saúde, um posto de saúde, procure seu médico para esclareça e faça a medicação que for necessário para o devido caso. Ainda dentro desse tema de gripe com Covid, no último domingo, o Israel divulgou o primeiro caso da fluorona, que é a contaminação ao mesmo tempo pelo vírus da Covid e da influenza. E ontem, o Ministério da Saúde confirmou quatro casos aqui no Brasil também. Três no estado do Ceará, um no estado do Rio de Janeiro. E eu queria saber do senhor, você já atendeu alguma criança, algum paciente que estava infectada tanto com Covid quanto com influenza ao mesmo tempo? Não, em consultório eu não conseguia achar nenhum caso desse tipo, apesar de já estar pedindo os exames. Vírus da influenza, já achamos alguns vírus da Covid. Infelizmente, passamos um período aí de final de ano, melhora em nossa região, epidemiologicamente nós ficamos melhor. Com essa variação agora da Ômicron que está vindo, mas essa onda de vírus de influenza, tem a impressão que nós vamos começar, não vai ser tão difícil, como já diz o medicina, achar algum caso que a pessoa tenha o vírus da influenza justamente, e juntamente, simultaneamente com o vírus Sars-CoV-2, que é o da Covid. Daí a importância de as crianças que não fizeram ainda a vacina de gripe e quando tiveram a vacina para ser feita, porque agora está faltando a vacina de gripe, procurarem o serviço de saúde para que o faça, e a vacina de Covid que está chegando agora, se realmente o Ministério da Saúde, vão dizer assim, bater o martelo e liberar a vacina no Brasil. E para encerrar aqui da minha parte, deixo um recado para os pais a respeito dos riscos e dos benefícios da vacinação. Esses pais que estão em dúvida, que estão em dúvida se vacinam ou não seus filhos de 5 a 11 anos. Com esse número maior de Covid, vamos dizer assim, que está aparecendo, também através dessa variante a Ômicron, a tendência natural vai ser aumentar o número de casos, tomara que não. E se vier a aumentar, apesar da gente saber que essa variante é muito mais contagiosa, porém menos agressiva, a gente sente que epidemiologicamente nós poderemos ter um índice maior de Covid e até de gripe em crianças, de 5 a 11 anos. À medida que o número de crianças vai ficando mais contaminado, e o número maior de casos em crianças vai aparecendo, o número de complicações, naturalmente, também vai aumentando. Está aí a necessidade de nós olharmos com carinho, de olharmos com responsabilidade, acreditarmos na ciência e verificarmos cada pai tomar a posição, junto com o seu médico, junto com as orientações, junto com o que é dito e visto na realidade, para imunizar ou não o seu filho. Gostaria também, assim, já tendo a oportunidade de trazer aqui uma mensagem para os pais, os nossos clientes, em nome da doutora Melissa, em nome do doutor Rodrigo, e em meu nome, de todos nós aqui da equipe da clínica doutor César Francisco Batista, se eu puder, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para um ano novo de otimismo, de solidariedade, um ano novo de alegria, com a fé renovada e com a força e o nosso propósito, que é sempre levar saúde e felicidade a cada lar onde houver uma criança. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Muito obrigado.